E a gente começa falando de um caso que parou todo mundo ontem, o caso do bebê sequestrado no hospital de Taguatinga, você lembra dessa história né? A gente mostrou aqui, apesar do susto da mãe e dos familiares, felizmente esse caso terminou bem, o bebê voltou para o braço da mãe, o Miguel, e a Vitória Melo foi conferir de pertinho toda essa história para atualizar para a gente. Foram seis horas de angústia, mas Miguel enfim está de volta aos braços da mãe. Como é que vai ser o nome dele? O recém-nascido foi levado de dentro do hospital regional de Taguatinga, às três horas da manhã desta quinta-feira, por uma mulher que se passou por enfermeira da unidade. Raíssa Almeida é tia do bebê e contou que a irmã teve a criança ontem de manhã. Como estava sem acompanhante e ainda sob o efeito de remédios, num primeiro momento ela não desconfiou da suposta funcionária. Essa mulher ficou o dia inteiro passando por enfermeira aqui no hospital e a mulher chegou simplesmente para fazer um teste de glicemia, que nem precisa fazer louco mover a criança e fez, pegou a criança, o cartão e levou tudo. Mas a sequestradora acabou sendo detida aqui no hospital regional de Ceilândia. No início da manhã, já em casa com o bebê, ela se trancou no quarto e simulou para a própria família, que tinha acabado de dar à luz. O irmão chamou os bombeiros, que trouxeram os dois para cá, mas assim que os médicos examinaram a criança, desconfiaram da história. Um áudio gravado por uma enfermeira já apontava a suspeita dos servidores. O menino seria o bebê raptado. O bombeiro chegou com ele aqui às seis quase e as meninas viram de cara que ele já tinha vacina nas duas coxas e o cordão já estava mumificado com liguinha. A sequestradora dura está dentro do CO, já fizeram um P.O., estão esperando alguém da polícia aparecer para segurar essa louca antes que ela fuja. O bebê está aqui, deve ser ele mesmo. Na delegacia, Daiane dos Santos, de 23 anos, disse que estava grávida, mas perdeu o bebê em agosto e não contou a família. Por isso, planejou o sequestro. Ela fez um reconhecimento no hospital, ela identificou o quarto onde estariam mães e recém-nascidos e ela esteve pelo menos outras duas vezes para se ambientar, reconhecer, identificar o local. E, finalmente, ontem, ela já tinha reunido informações suficientes que permitissem a ela cometer o crime com sucesso. Esse foi o jaleco que ela usou para enganar a mãe e para sair do hospital colocou o bebê dentro desta sacola. No momento da fuga, haviam 15 vigilantes no HRT, mas esse número é insuficiente para suprir a necessidade do hospital, de acordo com o sindicato da categoria. Nós já denunciamos ao hospital, já conversamos com o diretor do hospital várias vezes, mostrando que lá tem essa deficiência na segurança, mas até agora não tomaram providência nenhuma. É um alerta para o hospital, não só para o hospital de Itaguatinga, mas para todos os hospitais, que é necessário implementar e aprimorar a segurança da maternidade em especial. E demorou, né? Porque esse sequestro não é um caso isolado de gente sendo levada de dentro do hospital ou desaparecida de dentro do hospital. Tem casos de pessoas que sumiram e que nunca mais foram encontradas. A mãe e o bebê também permanecem internados no hospital de Ceilândia, mas sem previsão de alta, porque depois de toda essa confusão, eles ainda vão ter que passar agora por um exame de DNA para confirmar a maternidade, é uma cautela. A Secretaria de Saúde informou que no plantão noturno há 15 vigilantes e um supervisor. Durante o dia, são 22 vigilantes e um supervisor. Informou também que não reduziu o número de profissionais, mas que já está em andamento a implantação de uma central de monitoramento nos hospitais. No HRT, não há câmeras de segurança. Quanto à sequestradora, ela chegou a ser presa por subtração de criança. Por decisão da Justiça, ela foi liberada. Vai responder em liberdade por ser primária e ter residência fixa no DF.